Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villetta e começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha e do que a sua, né? É, depois da live de ontem, eu acho que é muito mais. É, ontem a gente caiu pesado, né, cara? A gente começou a live e terminou de cueca. Eu e o Ceará, só de cueca. Ontem foi o clássico da... Porque a gente tava fazendo propaganda da Insider de cueca. De cueca, né? Mas não precisava... Eu acho que eles não imaginaram que a gente ia ficar só... Levou a sério demais, né? Exatamente. Mostrar a cueca pão boa. E surgiram várias dúvidas, porque ontem o Carlinhos levantou várias dúvidas da Bíblia e a gente vai tirar essas dúvidas hoje. Exatamente. Tem umas aí que é polêmica, né? Exatamente. O que pode e o que não pode, né? Eu fiquei na dúvida ontem. Os amigos aqui já tão mandando já. Pergunta pra ele aí. Pergunta pra ele aí. Ô, Lene, como vai ser a participação do pessoal que tá nessa live maravilhosa aí? É isso aí. Você manda o seu superchat pra cá com a sua pergunta ou com o seu comentário, né? Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, que é muito importante pra nós, e também ativar o sininho pra receber as notificações quando a live começa, né? Exato. Agradecer demais a presença do Dave aqui. Tem bastante assunto, hein? Pra gente falar, hein, cara? Mas, eu não sei se falaram, o Lene, não sei se é a Fabi que faz esse negócio, que tem que contar um pequeno defeito meu, assim, que eu tenho... Posso falar? Falo, falo. Ele é interesseiro. Interesseiro. A palavra é certa, é interesseiro. Chamou só pra ganhar presente. É, eu peço presente pros meus convidados. Ah, eu trouxe. Você trouxe o presente inútil? Rapaz. Ah, que susto. Não, eu ganhei em algum momento isso aqui, faz muito tempo, e eu deixei guardado. Então, eu dou pra você, é o João 3,16, em inglês. Eu ganhei na Tour Mundial de alguém, e tô dando um presente pra você. Olha que bacana. É o texto de... A maior prova de amor de Deus com o homem, que tá em João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pô, legal. Vai ficar bom aqui no nosso cenário. Vamos falar disso. Mas antes eu queria falar sobre... Vocês devem ter visto a cola. Corta aqui pra esses óculos aqui, maravilhosos aqui. Lene, você sabe? Olha aqui, olha que legal. Vou apresentar o programa hoje... Demais. Com esse amarelinho aqui, mas também tem o azul. Tô lançando minha coleção de óculos. O pessoal sempre perguntava. Pois é. Onde você compra seus óculos e tal? Eu comprava e ia num lugar. Aí agora vou ter meus próprios óculos aqui da DUT. É DUT ou DUT? DUT, né? Tem até o meu nome aqui e tal. E o link... Estamos lançando hoje, né? Exatamente. O link vai estar aí na descrição. Está na descrição e também está no chat. Exatamente. Então vai ter um desconto aí de... 10% de Black Friday aí. Black Friday, novembro, sei lá. Vilela 10. Vilela 10 o cupom, tá? Então você coloca aí, por favor. Boa. Então está aqui. Vou deixar com a Fabi aqui. Fabi, escolhe um aí e usa. Quero ver todo mundo aí com óculos aí depois. Oba, oba, oba. D, é o seguinte. Você falou dessa passagem aqui, né? Que você acredita que é uma das mais bonitas. Eu leio a Bíblia. Eu não sei se eu leio do jeito certo. Tem um jeito certo de ler a Bíblia? Porque eu abro à noite a Bíblia e vou lendo, assim. Ou é melhor ler na sequência, você acha? Do começo até o final. Tem um jeito certo? Cara, você pode ler de maneira cronológica. Do Gênesis até o Apocalipse. A cronologia não começa... Começa em Gênesis, mas na verdade tem textos que antecedem a cronologia. Ah, é? Existem Bíblias que são cronológicas. Gênesis, obviamente. A palavra Gênesis determina começo. Exato. Mas tem coisas que estão em ordens diferentes. Quando você passa do Deus criou o mundo, então tem coisas que a ordem é um pouco diferente. Existe Bíblia cronológica. Existe a leitura devocional que você faz no seu dia a dia. E existe a leitura intencional. Como que é essa? Que é que você precisa de uma resposta. Então eu preciso de uma resposta sobre alguma área da minha vida, sobre alguma coisa que eu estou precisando. E aí você tem a Bíblia como esse manual de pesquisa, para encontrar uma resposta para aquilo que é a sua demanda. A maneira certa de ler a Bíblia, na verdade, a Bíblia não é só um livro de leitura. É um livro de meditar, sabe? Aplicar aquilo e de verdade emergir dentro dela. Ela é só um livro poético em algum momento, em outro momento mais duro. Mas ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus como um todo. Então você tem que emergir necessariamente para poder compreender. A maior reclamação das pessoas é dizer, eu leio e não entendo. Exato. Minha mulher está começando a ler agora. Ela fala isso para mim, né? Aquilo que eu creio é que o Espírito Santo é o agente responsável de fazer com que a minha compreensão se abra sobre o texto bíblico. Então tem coisas que às vezes a gente passa ligeiro. A gente lê e não compreende, mas vai chegar um dia da nossa vida que a gente vai ler aquilo e aquilo vai ser exatamente a resposta que a gente precisava. Então eu, por exemplo, teve textos que eu já os conhecia durante toda uma parte da minha vida. Mas no dia certo eu li ele e aquele texto foi uma resposta que eu precisava. Parece que ele muda totalmente o significado. Já aconteceu isso comigo também. Eu tive uma experiência com um texto de Jó 42, versículo 2. Que é, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Teve um período da minha vida, quando eu era um pouquinho mais garoto, assim, tinha acabado de ter um encontro com Deus. E o meu único interesse era ter mais experiências com Jesus, sabe? Então eu não queria uma casa, um carro ou qualquer coisa que fosse material. Eu queria ter uma experiência com Jesus, mais apurada. Então dentro desse período, que eu busquei muito isso, eu tive algumas experiências. E nesse dia que eu tive várias experiências, eu peguei o texto bíblico e abri. E abri exatamente em Jó 42, versículo 2, que era exatamente a sensação que estava dentro do meu coração. Olha, antes eu só conhecia o Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas isso que é incrível, né, cara? A Bíblia é um livro tão antigo. E como que é o único livro que ele atravessou todo esse tempo, né? Esses dois mil anos e ainda tem um significado. Ele é falado, ele é usado, ele é lido. Não tem outro livro que é assim. Não, nada se compara à Bíblia Sagrada no sentido de quantidade de leitores, de publicações. Nada se compara à Bíblia. A gente está em 2023, depois de Cristo. Ele ainda é o principal assunto da sociedade. Ele é a pedra fundamental de todos nós, de todo ser humano. E a minha experiência com Jesus foi através da palavra, foi através da Bíblia. Então, pra mim, não existe nada que se compare. E tem um pastor que foi um dos maiores evangelistas, se não o maior, do século XX. Que foi o Billy Graham. E ele dizia que a Bíblia é o livro mais atual que existe, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então ela sempre está na frente. Fala das coisas que foram, das coisas que são e das coisas que vão ser. Exato. Fala sobre o passado, sobre o presente e tem tudo sobre o nosso futuro. E tem essa discussão de atualizar a Bíblia. Você tem uma opinião sobre isso? Isso é uma heresia brava. Como assim, atualizar a Bíblia? Você não pode atualizar algo que é inspirado por Deus. Então significa que Deus muda de opinião. Então como que eu creio num Deus que pode mudar de opinião? A Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que a palavra diz que é, é. E acabou. Nós não temos esse direito filosófico de alterar. Eu posso escolher o que eu creio, porque isso tem muita gente que faz, mas a Bíblia não me dá nem o direito pra isso. A Bíblia é o todo ou nada. E essa é uma vida com Jesus. É isso que a Bíblia descreve. É sobre renúncia, é sobre seguir a Jesus de verdade. Então não pode ser um manual onde eu só pego aquilo que é do meu interesse. Ou é o todo, ou basicamente aquilo meio que escapa pelos dedos. Não serve. Eu queria saber da tua história. Você cresceu num lar cristão? Como que foi? Cara. Você nasceu ontem? Eu sou de Joinville, sou de Joinvilleense. Meus pais são cristãos, mas durante um período muito peculiar da nossa família, toda a nossa família meio que desconectou do Senhor, sabe? Meu pai teve uma falência financeira. Nós pensamos que meu pai estava morto por quase três meses. Meu pai fugiu de casa. Como assim? Tentaram assassinar ele. É uma parada bem pesada, assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha nove pra dez anos nesse período, eu acredito. Se eu não me falo a memória. Então a família nossa foi destruída, foi assolada, assim. Dentro desse período, eu já tinha sido criado dentro da igreja. Qual igreja? Da Assembleia de Deus. Eu sou oriundo da Assembleia de Deus. Então a minha infância, adolescência e juventude, depois que eu tive o encontro com Jesus, uma grande parte ainda foi dentro da Assembleia de Deus, que é uma igreja que eu tenho um profundo respeito, pela seriedade, pelo alcance de milhares de pessoas, mas dentro desse período ali de adolescência, que foi esse gap de afastamento, a nossa família viveu, assim, uma situação muito difícil. Só que dentro disso, a minha mãe teve um encontro muito real com o Senhor. Nesse período? Através de um livro chamado O Poder da Mulher que Ora, ou da Esposa que Ora. E ela começou a orar sobre a nossa casa, sobre a vida do meu pai, e isso durou oito anos. Quando os oito anos se passaram, Deus respondeu a oração da minha mãe e Jesus salvou o meu pai primeiro. Só que nisso eu era um pré-adolescente, entrando na adolescência e acabei indo muito longe. Eu não fiz nada de muito grave, assim, eu sou um ex-nada, se for lá por essa perspectiva. Mas sabe quando você desgarra moralmente, aquilo te pesa muito mais. Quando você conhece a verdade, você se torna inexcusável dela. Você não consegue fingir que aquilo não é real. Então, eu nunca fui livre, porque aquilo me perseguia. Eu sabia o que estava errado e o que estava acontecendo comigo. Minha mãe orou muito pelo meu pai. Jesus salvou o meu pai dia 23 de abril de 2009 e Jesus me alcançou. Como que foi? Cara, eu estava já namorando com a minha esposa. Minha esposa é a minha primeira namorada. Eu comecei a namorar com ela com 16 anos de idade. É mesmo? É. E a gente estava, eu estava com 19 anos, estava na faculdade, tinha acabado de entrar na universidade, eu e ela. E no quarto mês, no segundo mês de universidade, no quarto mês do ano, que foi abril, eu sou formado em Direito. Direito, tá. Ela também. E nesse mês de abril, dia 23 de abril de 2009, eu acordei de um jeito estranho. Aquele dia parece que tudo à minha volta ruiu, assim, sabe? Porque o ser humano, quando ele não tem Jesus, ou quando ele finge, ou tenta viver longe de uma verdade que ele conhece e ele sabe que é real, a gente vive mentindo pra gente mesmo, né? Você vê o que é isso. Então, eu estava mentindo pra mim. E aquele dia, todas as mentiras caíram por terra. Mas como foi? Foi o dia que eu tive vontade de suicídio. Foi o dia que a depressão arrebentou o meu coração de verdade. Foi uma construção escondida. Nunca é pública. Se você olhar todo o suicida, você não sabe da história dele. Normalmente, todo mundo pensa que está bem até o dia que ele vai embora. Todo mundo fala, caraca, como que eu poderia imaginar? Ele estava rindo. Porque é uma construção em segredo. Entende? Então, isso já estava dentro do meu coração. Mas nesse dia foi... Você se dava conta disso? Ou era uma coisa que você ia empurrando e ia colocando pra baixo do tapete? Eu só entendi o quão longe estava. No dia 23 de abril de 2009. Que bateu essa depressão profunda e essa vontade de tirar a vida. Eu me lembro, cara, assim, eu estava... A gente teve uma audiência pública na universidade. Eu me lembro exatamente da rotina daquele dia. Eu me lembro da roupa que eu estava. Eu me lembro exatamente a roupa que eu estava no dia. E eu estava dentro da Câmara dos Vereadores numa audiência pública, que a universidade estava participando daquela discussão pública. E eu entrava dentro do banheiro daquela... da Câmara e enchia de tufo de papel na minha boca e gritava de dor, de angústia. Com vontade de morrer. E aí, naquele dia, aconteceram algumas coisas. Primeiro, eu lembrei daquilo que eu havia experimentado com Jesus durante a minha infância. Das palavras que eu havia ouvido. Daquilo que havia entrado dentro do meu coração. Só que tinha um problema. Eu pensava que aquilo não teria mais chance de me alcançar. Uma das coisas... Culpa? Culpa. Porque, veja, o Espírito Santo, ele produz arrependimento. E o arrependimento me aproxima de Jesus. Arrependimento não é a mesma coisa que culpa. Não. Culpa não produz arrependimento. A culpa eu posso ter hoje, amanhã eu tenho de volta, e eu vou administrando aquele sentimento até o momento que eu diria um remorso. Ah, tá. Porque o arrependimento é mudança de paradigma. Exato. É a metanoia real. É aquilo que faz você dar um replay, consertar o que foi quebrado, tentar construir aquilo que você destruiu e voltar pelo novo caminho. Isso é arrependimento genuíno. Então, a culpa, ela não te aproxima de Deus. Ela, pelo contrário, ela te afasta de Deus. Ela te afasta de Deus. Quando Adão pecou, ele não procurou Deus pra se arrepender. Ele se escondeu de Deus pra não ser encontrado. Porque sentiu culpa. Porque sentiu culpa. Então, esse sentimento não é o sentimento que Deus produz. Por isso que eu não acredito num evangelho que faz você se sentir culpado. Porque o evangelho que faz você se sentir culpado, ele não transforma o teu coração. Porque a culpa me leva pra longe. Me deixa com vergonha. E aí eu fujo. Agora, arrependimento não. Arrependimento me leva pra perto de Jesus. Bom, nessa culpa, nessa fuga, eu fui pra casa. Tentei encontrar uma igreja aberta. A igreja da minha rua tava trancada. Tentei encontrar um senhor de... O nome Neri é o nome dele. Ele era aqueles, sabe aqueles crentes mesmo de oração, que vai pra monte e tal. E eu me lembro que quando ele passava por mim indo pro colégio, ele passava de bikezinha, cantando, caminhando, eu vou para cá, um hino muito antigo da igreja. E eu olhava aqui e dizia, que babaca, que ridículo, né. Envergonhando a igreja. E eu que tava envergonhando de maneira completa, sabe. E aí naquele dia eu tentei procurar ele pra ver se ele orava por mim. Me levava nesse lugar que ele orava. E não encontrei ele. E aí voltei pra minha casa. Entrei dentro da minha casa. Passei pelo meu pai, pela minha mãe. Ninguém me viu naquele dia. Ninguém sabe o que a gente passou, o que eu passei. Inclusive, é uma das coisas que a minha mãe sempre conversa quando a gente entra nesse assunto. Ela diz, como que eu não consegui enxergar? Sabe, como que eu não vi? E aí um dos dias eu abri o coração com a minha mãe. Eu falei, se a mãe parasse um dia e me perguntasse de verdade, olhando no meu olho, se eu estava bem, a minha mãe ia saber o que estava acontecendo. Então isso ensina muito sobre a forma que a gente educa os nossos filhos. E eu compreendo a minha mãezinha porque ela não tinha essa instrução. Tem coisas que não são instintivas às vezes. Às vezes a gente precisa de alguém que nos diga a maneira certa. Igual eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida a forma de educar os meus filhos. Mas daí nesse dia eu me escondi dentro do quarto. Minha casa era uma casa bem humilde. Não tinha porta no quarto meu. Eu fiquei no cantinho da cama, dobrei meu joelho e fiz uma oração. Só uma oração. Foi a oração mais dolorida da minha vida porque eu comecei brigando com o Senhor. Perguntando se... Por que aquilo estava acontecendo comigo. Mas a minha palavra de esperança foi, Senhor, se o Senhor é real. Se o Senhor existe de verdade. E aquelas palavras que eu ouvi quando eu era garoto são verdade e ainda estão de pé. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí eu peguei e fui no quarto da minha mãe, peguei a Bíblia do meu avô, que meu avô havia falecido. E havia ficado na minha casa pra minha mãezinha. Entrei no meu quarto, peguei a Bíblia, fechei e falei, Jesus, é só dessa forma que eu vou conseguir agora. Aí eu abri a Bíblia e abri Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é e Ele é salvo. Eu comecei a chorar, obviamente estava chorando muito. Falei, Senhor, de novo, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Isso, veja, é uma experiência, né? Não é uma doutrina que você pode dizer que se repete, mas foi o que aconteceu comigo. Aí eu abri Isaías 60. Levanta-te e respondece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então ali a minha vida mudou de maneira radical. Eu dormi de um jeito e naquele dia, no dia que amanheceu, eu comecei a ser transformado dia após dia. E aí meu namoro com a minha esposa que estava, assim, pra acabar, foi restaurado, a minha vida foi restaurada. E hoje eu estou aqui só com uma missão, porque essa é a minha vida, porque eu ia falar sobre Jesus como evangelista e apresentar a luz das pessoas. E como que você entende, porque já aconteceu comigo, aconteceu contigo e várias pessoas dão esse testemunho também, porque Deus permite que a gente se afaste, né? Porque a gente imagina que Ele tem poder de afastar as coisas ruins da gente, mas parece que quando a gente volta, volta com outra força, com outro entendimento também, né? Eu acredito que tudo que acontece na vida, de uma certa forma, produz amadurecimento. E existem coisas que se você... você tem filhos. Tem. Quando você fala pro seu filho dar choque, ele não acredita de maneira completa até o dia que ele tome um choque. Então, Deus com a gente, a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. O ser humano, ele sabe exatamente o que precisa. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, tá intrínseco. A gente foi construído dentro de um contexto que a gente exatamente sabe. Só que a gente sempre conta histórias diferentes pra que seja a nossa vida mais fácil, em alguns momentos. Só que no dia que a casa cai, a gente diz a mesma coisa. Exato, tava certo, eu que fiz errado. Então, na verdade, é como se Deus desse permissão pra que a gente tomasse decisões erradas, quando a gente não questiona e não pergunta, sofra as consequências e isso transforma a gente em filhos mais maduros na fé que a gente carrega. Então, as decisões que eu tomava antes, hoje, já são diferentes. Por quê? Porque além da verdade que está por trás, que é a palavra, existem as minhas experiências que criaram cicatrizes ao longo do caminho. Entende? E essa tristeza que você sentiu, eu passei por um período faz pouco tempo muito pesado também desse, ainda tô me recuperando, você acha que é falta de Deus? É o quê? Às vezes você vê que tá tudo certo na tua vida, muita gente pode estar passando por isso agora, fala, pô, eu não vejo problema na minha vida, por que que eu tô me sentindo triste? Por que que eu tô me sentindo assim? Normalmente, o Vilela, é uma falta, é uma ausência de alguma coisa. Porque a vida com Deus, ela transforma a vida do ser humano de verdade, sabe? E não tem a ver sobre bens materiais, não tem a ver sobre resultados, não tem a ver sobre números, tem a ver com o negócio que a gente chama de paz, sabe? É uma paz que excede todo entendimento. Então, quando o nosso relacionamento com Jesus, quando a nossa vida com Deus, ela está organizada, as outras coisas tendem a se aplainar, assim, sabe? A se organizar. É como se a paz fosse menos vezes interrompida a partir desse momento. Então, eu, Dave, a minha experiência me diz que quando eu estou diferente, que eu estou estranho, eu preciso voltar pra um lugar. Esse lugar é pra minha vida de oração. Então, quando eu sinto vazio, sinto alguma coisa errada dentro de mim, pode ter certeza que esse é o termômetro pra retornar o meu coração ao lugar certo, sabe? Mas você é um cara experiente, você sabe fazer essa oração. E quem... A gente fala aqui pra todo mundo, né? Sim. E quem está se sentindo, tem esse sentimento, você fala, eu não sei orar, eu não sei o que pedir, como que eu faço, eu não sei ler a Bíblia. O que que essa pessoa faz? Ela quer dar um passo. O que que ela faz? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não tem o que fazer. A pessoa vai ter que ser acessada pela palavra. Não tem como ser de outra maneira. Não é por osmose. Não é... Nada mágico. Não é nada mágico. A gente precisa da palavra. E essa talvez seja a maior alegria da minha vida. Porque dentro dessa realidade, talvez a minha função como evangelista é o que primeiro chega na cena do acidente, sabe? Então essa é a razão minha de existir. todos os dias a gente encontra milhares de pessoas exatamente nessa fase da vida. Que você, às vezes, entra na internet ou procura alguma coisa dizendo Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes é a oração mais verdadeira, porque não tem palavras escolhidas. É o que a alma está exprimindo, sabe? E aí nesse momento uma palavra entra para trazer esperança, para trazer conforto e apontar para a direção do que pode mudar a vida do ser humano de verdade. Então, essa é a maior missão da minha vida. É nesse momento que eu me torno útil na vida de alguém. No dia que a pessoa precisa de uma direção. Mas quando você sentiu isso? Foi nessa experiência? Você já imaginou que ia fazer isso? Não. Ou foi uma coisa... Não? Não, foi formado. Você tinha na cabeça o quê? Quando eu tive um encontro com Jesus, aconteceu algo comigo. Eu me apaixonei. Mudou a tua vida. Quando você começa a namorar, o primeiro namoro, a gente quer falar para todo mundo que está namorando. Então, a gente mostra aliança, a gente quer que as pessoas saibam, os nossos amigos sabem. Com Jesus, o que a gente chama de primeiro amor é quando o teu coração fica tão inundado daquilo que você quer que todo mundo viva a mesma coisa. Em algum momento, você fica até um pouco chato porque você quer sufocar o outro com a verdade que te alcançou, sabe? Eu me lembro que quando eu tive o encontro com Jesus, a minha primeira oração naqueles dias que se seguiram foi que todos os meus primos tivessem aquele encontro com Jesus. Porque eu sabia o que aquilo poderia produzir de verdade. Então, eu me apaixonei primeiro, eu fui transformado primeiro e aí comecei a falar de Jesus para as pessoas e na verdade, no início, era só o meu testemunho. Era só a experiência. Só que a experiência, ela não é suficiente para a vida de alguém. A palavra é o manual real. A experiência, ela não pode ser repetida. Eu não posso dizer que se você dobrar o seu joelho e fazer a mesma oração que a minha você vai ter a mesma resposta porque a soberania de Deus é inalcançável que ele toma por decisão e eu não sei como questionar e não tenho como compreender na sua totalidade. Eu só sei que no dia que eu precisei eu tive uma resposta. Às vezes, no dia que alguém precisa, tem um vídeo de alguém, tem uma mensagem, ela recebe uma ligação. Alguém pode abordá-la na rua e falar alguma coisa para ela. milhares de igrejas, milhares de pregadores, milhares de homens de Deus, de mulheres que têm a mesma verdade e que podem alcançar essas pessoas. Mas essa faz parte da minha missão de vida. Então, mas... É a função de quem chega primeiro. Dessa tua conversão verdadeira para o que você está fazendo hoje, como que foi esse estágio? Como que foi acontecendo? Foi não acontecendo? Foi diferente, cara, porque... Você continuou estudando. Continuou estudando, me formei na faculdade, mas no último ano da faculdade já estava estranho. É. Eu não conseguia mais controlar a minha agenda, por exemplo. Por quê? Quando eu tinha 20 anos ali, eu comecei a liderar os jovens na minha igreja, eu comecei a dar aula na escola dominical, com as lições que eu já estava apto a falar sobre, e aí as pessoas das igrejas vizinhas começaram a me chamar para ir nos lugares, né? Então eu ia, pregava na igreja, daí voltava para casa. E aí outra igreja me chamava, então foi irradiando, foi Joinville, os bairros da nossa cidade, depois começou a alcançar as cidades vizinhas, e quando a gente viu, estava no Brasil inteiro. E isso sem o advento da internet. Ah, é? Antes da internet? Isso é tudo antes da internet. Eu viajei uma boa parte do Brasil antes de acontecer o advento da internet, que foi em 2018. Então até então, eu era um pregador da Assembleia de Deus, que pregava para jovens, dentro do ambiente da igreja, pregava em conferências, em cultos normal, até o momento que veio os vídeos da internet. E aí quando veio os vídeos da internet, eu percebi que eu comecei a alcançar pessoas que não faziam parte da igreja, e que precisavam de Jesus. E aí comecei a entender que o meu chamado não era o que eu desejava, o que eu achava mais maneiro, era na verdade o que eu nunca havia imaginado, que era ser esse evangelista que ia apresentar Jesus para as pessoas e gerar uma consistência de uma caminhada com Jesus nesse início de jornada. Então, quando a internet rompeu os muros, rompeu as paredes da igreja, a gente começou a acessar pessoas que a gente nunca imaginou. A nossa, assim, a forma que aconteceu foi muito avassaladora, foi muito rápido. Ah, é? É, foi muito rápido. Eu estou falando de 2018. Então, hoje a gente está em 2023. Então, fazem cinco anos e hoje a gente tem um alcance de 40 milhões de pessoas que seguem nas redes sociais. Como você começou? Que tipo de vídeo você fazia? Foi assim, eu estava nos Estados Unidos com a minha esposa, meu filho tinha acabado de nascer. Você estava fazendo o que lá? A gente foi para ele nascer lá. Ah, tá. Por algum motivo que a gente até hoje não sabe explicar direito, mas a gente ganhou de presente e fomos para lá. Tá. Só que quando a gente estava lá, a nossa vida já estava dentro de um ambiente ministerial muito desenvolvido. Quando a gente foi para lá, a gente pausou tudo. Eu trabalhava numa emissora de rádio já há seis anos nesse período. Então, eu já estava muito distante de uma realidade, por exemplo, do direito. Só que quando eu fui lá, todas as portas se fechavam. Parece que é isso que eu digo assim, que quando Deus afunila o caminho que a gente só consegue chegar na frente de uma porta, sabe? Eu estava nessa situação lá. As opções vão caindo. As portas fechadas, é. E aí, lá nos Estados Unidos, no mês de janeiro, sentado na mesa da casa dos nossos amigos que havíamos recebido, naquele lugar, eu tive uma experiência com o Senhor onde Deus me mostrou um novo jeito de comunicar a mesma verdade. O Titanic, ele, quando lançou, era VHS. Hoje é DVD. É o mesmo filme. A forma de entregar que é diferente. Hoje é nem DVD, já é streaming. É streaming, exato. Então, eu só mudei a forma de entregar. Entendi. A mesma verdade que eu preguei durante sete, oito anos da minha vida, eu levei para a internet, só que na época eu reduzi o tempo para ser acessível às pessoas e a primeira mensagem não alcançou muita gente. Eu gravei para trinta pessoas. Gravei, naquela época, a gente pegou um restaurante de um amigo nosso e eu gravo num banquinho, não sei se você já chegou em algum momento ver o vídeo, né? Eu gravo com um microfone muito semelhante a esse, que não era o que eu queria e tive que sentar num banquinho porque não havia cadeira para as pessoas. Não foi porque eu planejei o banquinho. Não, é porque não tinha como eu falar de pé e as pessoas sentadas no chão por causa que ia dar dor no pescoço. Então naquele dia tudo que deu errado na verdade estava gerando algo novo e aí quando saiu o segundo vídeo que foi uma mensagem chamada cegueira, aquela mensagem mudou a nossa vida e começou a alcançar muita gente e aí num prazo de um ano a nossa vida mudou de maneira absurda. No mês seguinte que foi o mês de março a gente teve quase 3 mil convites para viajar ao Brasil e aí as coisas foram mudando a gente começou a entender que a gente precisava ser estratégico a gente precisava ser intencional e alcançar as pessoas que precisavam daquela verdade e aí as coisas foram migrando acontecendo e a gente chegou aonde a gente está hoje. A verdade é a mesma só a forma de entregar que mudou. Você acha que é profético essa coisa que está acontecendo agora da internet? Porque quando a gente imaginava que na Bíblia fala para levar para todos os cantos do mundo a palavra não existia internet e agora tem essa possibilidade de chegar realmente a qualquer canto do mundo. Tem alguém na Inglaterra que pode estar assistindo esse papo agora e tem. A gente está vivendo uma coisa um momento agora dia 29 de novembro a gente vai ter uma pregação no Netflix para 190 países. Caramba. Isso nunca aconteceu. Não? Não. Isso vai acontecer pela primeira vez na história do streaming do Netflix que é o maior do mundo vai ter uma pregação sobre Jesus no Netflix. Então o que está acontecendo revela a fome e a sede das pessoas. Você acha que é maior hoje ou sempre teve essa fome? Eu acho que sempre teve mas pelo momento da história que nós estamos vivendo onde as coisas estão mais asseveradas estão escalando parece que a maldade está... Lembre-se da pandemia. A pandemia quem tinha segurança sobre tudo quando teve que ficar dentro de casa trancado descobriu que não tinha segurança nenhuma. Exato. Quem pensou que tinha o controle sobre a vida descobriu que não tinha naquele dia. Então as fragilidades do ser humano levam a gente para esse lugar. Quando a gente entende que o controle da nossa vida é raso a gente tem muito pouco controle sobre o que acontece. Tem um texto de Tiago capítulo 4 versículo 14 que diz o que é pois a vossa vida se não o vapor que aparece logo desaparece. Então isso é a vida do ser humano isso é o resumo da nossa história. Você acha que a pandemia ajudou a muita gente entender isso? De maneira assim absurda. Podia ter dinheiro e não tinha leito às vezes. O rico estava morrendo no lado do pobre. Exato. A classe social não fez ninguém sobreviver. Um dia você tinha uma pessoa no outro dia você não tinha mais ela. Eu tenho um amigo meu que ficou internado no Albert Einstein porque ele tem um plano de saúde que levou ele para aquele lugar. A pessoa que estava no lado dele era um bilionário que não estava por causa do plano. Estava porque tinha dinheiro e muito dinheiro. A equipe médica cuidando dele e ele morreu no lado desse meu amigo. Caramba. Quantos milhares que isso aconteceu. Então ele falou caraca mano esse cara olha o tanto dinheiro que ele tem. Essa foi a reflexão de milhares de pessoas. Mas você sente também de outro lado que a gente vive num momento de maldade de guerra porque parece que o ódio voltou com tudo. As pessoas estão odiosas nas redes sociais aumentando a depressão aumentando a tristeza. Eu penso que isso já existia Vilela. Só que não tinha voz. Hoje qualquer pessoa consegue acessar qualquer pessoa. Para pensar o seguinte há cinco há dez anos atrás como que você falaria de uma forma que o Donald Trump visse a sua mensagem. Possível. Não tinha como. Hoje se você entrar no Instagram dele você pode comentar. E talvez ele veja. Então qual que é a ânsia das pessoas? Serem vistas. As pessoas querem ser vistas. E às vezes escolhem o pior caminho e só estão externando aquilo que carregam. Normalmente quem está fazendo isso por exemplo na internet odiando comentando coisas pesadas sendo severo na palavra se você fazer esse exercício eu recomendo que não faça porque dói ainda mais abrir o perfil da pessoa e você vai ver que ela não está fazendo nada do que ela disse que você deveria fazer e a vida dela normalmente é uma vida vazia infeliz porque quem está feliz de verdade não está dentro desses ambientes não tem nem vontade não tem nem vontade não tem tempo então eu acho que a internet só revelou o que já existia dentro do ser humano há muito tempo o que assusta é a gratuidade do ódio hoje você não precisa fazer o mal para você ser odiado basta você não agradar a expectativa do outro ao teu respeito exato então quando você vive uma vida de exposição que é uma coisa que você vive aqui todos os dias você não tem como não ser controverso e ser odiado exato não tem é impossível é a roupa que você usa o alimento onde você vai tudo pode ser tudo é julgado o tempo todo e às vezes até a inércia é julgada claro entendeu você não precisa fazer mais nada para que seja odiado a existência já faz alguém odiar você e te e essa coisa de pandemia e guerras te traz um pouco para a profecia do apocalipse a gente está vivendo nas dores do parto o que você acha eu acho que nós estamos no princípio mas ainda falta bastante coisa uma das coisas é o evangelho ser conhecido por todos e aí a gente não está tão perto como a gente gostaria ainda não a internet será que não é a internet propagou mas quantos países que a internet não alcança ah sim quantos sistemas ditatoriais a qual o governo existe uma religião obrigatória que o evangelho não chega que é proibido que é proibido então existe a igreja perseguida existem lugares que a igreja são subterrâneas e que a bíblia é por versículos que correm nos túneis você não lê a bíblia você lê um versículo então tem muitas coisas para que aconteça ainda mas obviamente nós já vivemos o apocalipse depois de gênesis na verdade essa expectativa ela sempre existiu tudo faz parte então quando a gente olha sobre guerras nós vivemos guerras desde que o mundo é mundo o amor de muitos esfriaria é que para a gente parece que está mais frio mas sempre foi assim sempre teve isso sempre foi assim só que eram em contextos isolados não havia comunicação entre grupos entre bolhas hoje as bolhas se atacam se encontram no ambiente virtual o amor os pais se virariam contra os filhos os filhos contra os pais isso sempre aconteceu mas agora a internet diz aonde está acontecendo e isso assusta mais né então é só que temos mais informação mas a realidade do ser humano ela é cíclica ela se repete o ser humano é ser humano desde que mundo é mundo e em relação a livre-arbítrio em relação a destino o que você acredita você acredita que a gente tem um controle total ou tem certas coisas que tem que acontecer na nossa vida de um jeito eu não acredito num controle total nosso zero na verdade a gente pode fazer o que a gente quiser não existe essa possibilidade e eu acredito na permissão de Deus essa é a teologia que eu creio tá existe aqueles que não acreditam que a gente tem liberdade tem uns que acreditam que a gente pode tudo e tem a teologia que diz que na verdade a gente não tem escolha de nada é como se a gente fosse marionete de um Deus que controla a gente de um jeito robótico eu acho que pra mim não faz sentido e eu sei que isso gera uma discussão absurda mas a gente tem filho e o nosso amor que não se compara ao amor de Deus já não nos autoriza a fazer isso com os nossos filhos né o que eu acredito eu acredito que Deus como ser humano é a porta que ele fecha e a porta que ele abre eu vou ser claro eu falo pro meu filho filho você tem todos esses caminhos mas o caminho que eu não quero eu vou fechando as portas você eu como pai eu digo você pode mas eu vou dificultar tipo eu não quero que ele caia nas drogas eu não quero que ele tenha mal o caminho então filho você pode fazer o que você quiser mas eu não deixo você sair depois das 10 não vou facilitar pra sua queda entendeu então eu acredito que é isso que um pai amoroso faz as coisas são governadas pra que a gente tenha uma vida extraordinária em Jesus eu não tô falando de resultado tô falando de em Cristo sabe de paz de contentamento e a gente que com as nossas próprias mãos e ansiedade que vamos tomando caminhos e atalhos que não são aqueles que Deus deixou pra nós e aí são as nossas escolhas é a decisão do próprio homem sabe porque senão me parece que seria muito injusto esse tipo de realidade sabe então eu acredito em um Deus que nos ama um Deus que é um Deus de justiça um Deus de cuidado de zelo pela sua palavra mas que me deixa escolher no sentido de um caminho restrito mas que existe o poder da escolha sabe e se eu nessa minha escolha restrita quero abrir o leque e tapo os ouvidos ou os olhos a realidade tá aí apostasia quantas pessoas viram as costas que aí é totalmente pra outro caminho pra outro caminho tudo aponta pra cá e eu não eu quero o seu contrário quantos filhos que se rebelam contra os pais e não querem viver o que o pai vive ou não ouvem a direção dos pais porque querem o contrário às vezes em maneira de protesto em alguma rebeldia interna alguma coisa que não se dá às vezes pra se explicar porque não é uma matemática certeira mas isso é a realidade do ser humano e essa é a maior loucura do amor de Deus na minha opinião um Deus que nos ama de tal maneira que entrega o filho na cruz por nós e nos dá o direito de escolher se a gente crê ou não crê se a gente quer ou não quer então eu acho que é nesse momento que a graça de Deus se mostra de maneira escandalosa é um Deus que morre por aqueles que o odeiam aqueles que viram as costas que fingem que ele não existe então aqui é o escândalo da graça do amor de Jesus escancarado pela vida do nosso ser humano da nossa vida e Jesus em relação a esse livre-arbítrio tem um momento que ele 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 tá sofrendo e ele fala se podia afasta de mim mas se não for possível se cala se cala aquilo lá é ele vivendo a humanidade sentindo na carne o que é ser humano porque ele é Deus sim 100% Deus 100% Deus e 100% homem então isso é só que sem o pecado ele poderia evitar tudo aquilo se ele quisesse se ele quisesse sim só que lembra o que acontece antes o que o diabo disse pra ele você falou no deserto na tentação sim no deserto 40 dias durante 40 dias aliás por que ele vai lá ele tá nesse caminho é a tentação de corromper o lado 100% homem de Jesus tá era a tentativa de destruir o plano mas ele fica se você é mesmo Deus ou não sei o que se lança sobre se lança com seus anjos te acudirão se tem fome transforma essa essa pedra em pão então mas ele poderia fazer isso se ele quisesse porque aí ele teria nós não estaríamos aqui mas por exemplo ele faz milagres faz milagres como um Deus encarnado como um Deus encarnado só que ele não faz o milagre pela vontade de satanás se ele fizesse seria para atender a vontade e seria pelo orgulho dele entendi e olha que doideira porque quando ele tá sendo tentado não é só sobre fugir do plano original mas é sobre provar que ele é quem diz que ele é e que ele pode fazer todas as coisas porque foram tentações específicas então mas satanás percebe que ele tá fraco e acha o que que é o jejum já é um enfraquecimento da nossa carne então mas foi uma coisa que ele fez pra que pra que esse enfraquecimento da carne no caso dele pra Jesus foi uma preparação ele sabia ele sabia o que viria entendeu e essa é a lógica do jejum quando nós mortificamos a nossa carne o nosso espírito se sobrepõe então as decisões são diferentes é entende eu creio dessa perspectiva do jejum é sobre isso que se trata do jejum se não é só uma dieta se não é só uma dieta ou só uma restrição calórica exato mas não é sobre isso é sobre realmente que a gente somos corpo alma e espírito exato quando eu enfraqueço a carne o espírito sobressai porque se não a gente está brigando o tempo todo dentro de nós é uma guerra eterna uma guerra espiritual exato como que está acontecendo essa guerra agora por exemplo dentro de nós existe o mundo espiritual existe o mundo físico sim esses mundos eles se entrelaçam eles estão ao mesmo tempo a minha o meu corpo espiritual está agindo agora de alguma forma ou não ou ele está ele está preso veja a bíblia diz que quando Cristo entra em nós o nosso espírito ele é vivificado tá então é como se algo tivesse apagado dentro de nós e quando Jesus entra isso vem a luz traz vida então essa vida dentro de nós quando ela está em evidência ela se sobrepõe sobre as decisões que faríamos de maneira somente natural entendi e somente com os desejos e inclinações da nossa carne a bíblia fala que quando Cristo entra a obra do espírito ela é automática o que é uma obra automática é que não existe nada mais a ser feito a partir de que Jesus entra não existe nada mais para ser feito no nosso espírito o que resta nessa equação a nossa alma e o nosso corpo físico o que é a alma? a alma é as nossas emoções é onde reside os traumas que a gente carrega memória é onde reside as nossas memórias as complexidades das decisões que a gente toma estão todos dentro desse conjunto de informações que em algum momento se sobrepõe por isso que quando somos almáticos de maneira para decidir as coisas da vida normalmente nós vamos repetir exatamente o que os nossos pais viveram por quê? porque o que foi formatado dentro de nós é essa realidade só que aí a Bíblia vai dizer que quando Cristo entra as coisas são novas e o que é velho fica para trás então meu espírito é vivificado e a partir daquele momento a gente começa uma obra na nossa alma Romanos capítulo 12 versículo 2 fala que nós não devemos nos conformar com este mundo mas transformar pela renovação da nossa mente o mente aqui é pneumo é alma então aquilo que é o que o espírito gera em mim faz com que a minha alma seja renovada e a partir daí as coisas se alterem à minha volta então veja eu tenho um trauma sobre paternidade Cristo entrou em mim eu posso continuar com o trauma se eu assim permitir porque a obra é no espírito então agora é o meu esforço aliado ao meu espírito para que todas essas feridas sejam curadas e tratadas dentro de mim através da pessoa de Jesus entende? porque fala que vai fazer um vaso novo não vai ficar trincado essa é a ideia isso é o espírito exatamente e existe essa possibilidade de traumas não importa o que você passou de realmente quantas pessoas que tomam uma decisão por Jesus a decisão é genuína mas a vida emocional é totalmente destruída entende? porque não cura não permite que aquilo seja sarado ou porque olha só para um lado e não olha para as suas emoções entende? quantas pessoas amargas que vivem o evangelho mas que ainda são completamente amargas amargas na forma de agir na forma de tratar as pessoas ela não consegue se libertar daquilo mesmo que o espírito dela já tenha Cristo como Senhor entende? então essa é a realidade de milhares de pessoas que não conseguem aliar essas coisas sabe? para que o tratamento a cura das nossas emoções aconteça e voltando a Jesus então ele está no deserto certo 40 dias é tentado ele sabe ele sabe exatamente o que ia acontecer desde o começo um dos primeiros momentos de Jesus com os discípulos que ele ia ser traído que ia ser crucificado ele explica exatamente isso para os discípulos o que ele fala? ele fala que ele vai padecer ele fala sobre o sacrifício e aí a Bíblia diz que nesse momento Pedro inclusive tenta desencorajá-lo e aí a Bíblia diz que Jesus fala para ele para trás de mim Satanás isso é muito pesado é muito pesado porque não era Pedro mesmo era realmente era o demônio tentando de uma certa forma sim eu acredito exatamente nisso bom a traição de Judas a Bíblia diz que o espírito maligno se apossou dele então é uma coisa muito confusa em determinado momento para aquilo para nós porque daí a gente pensa como isso se dá no todo porque daí existe um conflito quando a gente ouve Jesus dizendo se possível afasta de mim esse tal mas porque a carne dele estava sentindo as dores as mais absurdas a Bíblia diz que a angústia era tamanha que no Getsemane Cristo soou gotas de sangue isso é um fato científico isso acontece isso é real isso é possível a angústia é tão aguda tão profunda que o ser humano consegue suar gotas de sangue a gente foi para Israel agora no período no mês de maio desse ano eu estive em fevereiro lá é incrível e acabei de voltar de lá agora semana passada eu estava lá caramba cara fui lá visitar os lugares que foram atacados que loucura falei que sobreviventes uau que doideira mas eu estive em fevereiro aí eu fui em todos os lugares lá mas o que você ia falar a gente tinha um médico na caravana inclusive é um amigo nosso aqui de São Paulo doutor Domingos e no ônibus ele começou a explicar para mim sobre essa essa condição do ser humano e aí eu pedi para que ele contasse isso lá no Getsemane entendi que é a prensa de azeite né então naquele lugar cara ouvir sobre isso imaginar o que Jesus estava para passar porque você tem que imaginar que a gente tem um senso de justiça que por mais que seja falho mas ele é um pouco coerente em algum determinado momento então não faz sentido você morrer de maneira injusta de maneira inocente e a Bíblia diz que o que Jesus fez foi cumprir exatamente o que havia sido profetizado como ovelha muda ele foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca caramba imagina você tem todos os motivos você tem todo o poder para parar paralisar aquilo e você não faz imagina a dor de Deus a dor de Cristo na cruz ouvindo as pessoas dizendo esse homem disse que ia salvar todos nós e não tem poder para salvar a si próprio então isso é muito é muito absurdo na perspectiva de um amor verdadeiro sabe então quando parece uma derrota parece uma derrota que dura por três dias exato e eu acho que na cabeça de satanás havia vencido o povo que estava lá abria conta nos versos a seguir do sacrifício que as pessoas começam a dizer olha é bom a gente colocar seguranças guardas na porta do sepulcro porque vai que os discípulos roubem o corpo dele e depois vão tentar dizer que ele ressuscitou havia um temor havia um medo porque vai que o que esse homem disse que é é verdade sabe tem um filósofo chamado Pascal que ele ele diz que se nós cremos em Jesus é melhor porque a gente não tem nada a perder é errado não acreditar porque se a gente tiver errado entendeu então até quem as pessoas que diziam que ele não era estavam temerosos do que poderia acontecer e aconteceu até o terceiro dia ele ressuscitou antes de falar desses três dias então ele está no jardim a noite que antecede é a noite que antecede e aí ele vai passando por várias provações por várias coisas e aí tem o momento da crucificação mesmo é onde ele são três três vezes que ele fala alguma coisa não é é sabachthani não perigoso eu tenho ele fala uma expressão por três vezes e está consumado exato isso aí rapaz me deu um branco agora é não mas o Leni pode ver aí pra gente não sabachthani sabachthani não é é com a mulher pecadora tá não com a mulher pecadora não tem mas é lá que ele fala eles não sabem o que fazem perdoa porque eles não sabem o que fazem a Bíblia fala sobre dois ladrões um de um lado outro de outro é um zomba e o outro se arrepende e pede se existe uma possibilidade de ele estar com Cristo no paraíso e aí a Bíblia diz que Jesus fala pra ele hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso e essa e essa relação do pecado original de Adão até Jesus tudo isso já estava programado desde o pecado de Adão de um dia eu acredito que naquilo que cremos a partir da soberania de Deus na autossuficiência na pré-ciência de Cristo do Senhor havia um plano havia um plano o Senhor Deus já sabia não existe a possibilidade de o ser humano pegar Deus de surpresa entende então eu acredito que sempre desde sempre inclusive sobre o que nós vamos viver já está escrito Deus já sabe exatamente o final dessa história ele sabe quando eu vou cair quando eu vou errar também ele sabe pelas nossas decisões ele conhece o nosso coração ele esquadrinha o nosso coração e no caso de Deus fala eu achei aqui a frase que ele falou que significa meu Deus meu Deus porque me abandonasse então isso que eu queria falar essa frase como é que Jesus fala isso de Deus sendo que ele sabe que não abandonou porque é uma lamentação o que que significa eu me lembro de quando eu era adolescente isso quando o texto é um pouco complicado e eu acabei esquecendo mas eu me lembro de uma pregação que eu pensei exatamente isso o que que por que que Jesus está falando isso que tipo ele sentiu uma ausência de Deus desamparo esse é porque naquele dia todo o nosso pecado estava sobre ele e aí e aí é uma ausência de Deus e o pecado cria uma separação entre nós e Deus então naquele momento que ele estava sendo justiça de Deus para que nossos pecados fossem perdoados estava espiando exatamente é o cordeiro de Deus naquele momento ele é o sacrifício e é o sacrifício imagino que é pesar todo o pecado exatamente então a Bíblia diz que a terra escureceu é então imagina o cenário de dor imagina o cenário de alguém inocente que tinha o único que tinha o poder porque ele era o cordeiro puro era o único que tinha essa possibilidade para poder fazer isso de maneira genuína e fez então eu me lembro do pregador daquela noite da minha igreja falando exatamente isso sabe é como se fosse agora eu consigo lembrar porque quando ele falou isso eu falei que sensação é essa e aí ele falou os nossos pecados eram a separação é como se naquele momento não fosse o filho fosse o sacrifício apenas todo o pecado do homem da humanidade exatamente era exatamente isso e o que acontece nesses três dias por que três dias bom a Bíblia fala que ele ressuscitou o terceiro dia o três ele aparece algumas vezes é simbólico Pedro nega três vezes o galo o galo canta então Jesus ele exclama por três vezes então eu não tenho uma aplicabilidade aqui pra dizer o que eu penso sobre porque realmente isso não é uma coisa que eu mas é bíblico que ele foi até o inferno ou não a Bíblia fala que sim tomou as chaves do inferno pra que que ele foi o que que estava acontecendo nesse período cara eu imagino que essa é a consolidação da vitória de Cristo sabe o descer e tomar as chaves é a consolidação da vitória de Cristo sobre a humanidade sabe sobre o inferno é o resgate genuíno de quem nós somos hoje livres a Bíblia fala que quem que estava no inferno todas todas o diabo e os seus anjos mas as pessoas que morreram não aí cara isso é uma questão teológica de muita discussão de muita discussão quando você parte pra questão do apocalipse por exemplo quando você parte pra alguns textos do livro de Daniel você entra em discussões teológicas de várias vertentes de perspectivas sobre onde todo mundo que tem a sua perspectiva trata como verdade absoluta então nesse aspecto e o que me o que me favorece e por isso consigo talvez em algum momento alcançar as pessoas é justamente por simplicidade então alguns questionamentos eles são direcionados por um ministério do mestre que é um outro ministério a bíblia trata de cinco ministérios o ministério do pastor do mestre do profeta do apóstolo e do evangelista então dentro dessas cinco funções é como se cada um tivesse uma missão específica aonde trata de assuntos específicos então uma discussão como essa nunca é uma discussão que eu tenho dentro de uma pregação da minha da mensagem que eu carrego porque não é a necessidade de urgência não importa imagina eu sou um paramédico e eu chego pra estabilizar um acidente eu não vou fazer uma cirurgia na rua então eu só preciso estabilizar e enviar ele pro médico então algumas verdades que creio de maneira assim completa no meu coração não faz sentido em algum momento eu compartilhar pra que não haja confusão e talvez dentro dessas pessoas é você pegar uma criança recém-nascida e dar um arroz com feijão pra ele e não vai fazer bem e a ressurreição já foi dito aqui eu acredito nisso também que se não não houvesse a ressurreição não faria sentido não seria a Deus exatamente e por que que acontece daquele jeito por que que acontece é e ele várias ele aparece pra várias pessoas sim e o que é dito o que que significa essa ressurreição a Bíblia diz que ele ressuscita e fica por mais quarenta dias elas chegam lá e a pedra tá removida está removida ele não está mais lá eu vi eu vi a representação de como era era uma pedra meio redonda uma pedra redonda uma canaleta de talha assim talhada na pedra e pelo que eu entendi você foi no túmulo onde é o cristão você tem o católico e o cristão lá são dois turismos um pouco diferentes em algum desses momentos e lá era o lugar que deixava o corpo e depois ia para um ossário não era? mas aquele lugar que Jesus foi sepultado aquele lugar é um lugar de gente nobre José de Arimateia que cedeu aquilo para que Jesus tivesse essa honra de não ser sepultado como um indigente que seria como? entendeu? que seria qualquer lugar qualquer lugar então aquele lugar ali que a gente entra que é que nós queremos que é naquele lugar e existe uma série de discussões acerca disso também mas aquele lugar é o lugar que nós cristãos acreditamos que foi ali tem as evidências tem as rachaduras na pedra tem inscrições de cristãos de séculos passados que foram encontrados naquele local tem a descrição do Gólgota a parte geográfica do rosto de uma caveira que o tempo já acabou deteriorando o tempo acabou deteriorando mas quando você entende que Cristo ressuscita e eles ficam esses 40 dias a Bíblia diz que ele aparece três vezes aos discípulos pela terceira vez ele encontra Pedro voltando a pescar imagina você ficou três anos e meio com os discípulos treinando eles para que quando você fosse embora aquela mensagem fosse perpetuada na terra e aí a Bíblia diz que quando Jesus encontra Pedro pela terceira vez ele está voltando a pescar e aí e aqui vai voltar o número três nessa parte volta o número três a Bíblia diz que Jesus chega na beira da praia Pedro voltou para pescar e a Bíblia diz que quando Cristo encontra ele pela primeira vez lá no começo dos evangelhos Pedro é um dos primeiros discípulos a ser encontrado Jesus o encontrou vindo de uma pesca fracassada frustrada então quando ele tenta viver o modelo que ele vivia antes de Jesus encontrar ele tropeça na mesma pedra que ele já havia tropeçado então a Bíblia diz que ele está voltando de uma pesca alguns discípulos estão juntos Natanael está junto João está junto tem alguns discípulos juntos e a Bíblia diz que tem um homem esperando eles na praia e ele já sabia que Jesus tinha ressuscitado porque ele já havia aparecido duas vezes para eles aí Jesus está na praia a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e pergunta pescaram alguma coisa e essa foi exatamente a expressão que aparece nos versos do início da história de Pedro a mesma pergunta pescou alguma coisa e aí Pedro diz não pesquei absolutamente nada e Jesus diz então volta e lança a rede no mar alto e diz a direção diz para a direita e aí a Bíblia diz que nesse momento Pedro volta a minha concepção assim de tentar imaginar é saber que na cabeça de Pedro falou caraca eu acho que eu sei quem é e se for a gente está muito está muito lascado porque a gente foi pegando o pulo a Bíblia diz que quando Pedro lança a rede a Bíblia diz que João diz para Pedro é Jesus que está lá e aí Pedro se envergonha a Bíblia diz que ele pula na água e tal tem toda a cena e eles voltam para a praia e Jesus está esperando eles com pão, brasa e peixe e é tudo que eles tinham ido buscar porque o peixe era o sustento para o pão e a brasa era o que aquecia então tudo isso era proveniente do que ele queria há uma mensagem intrínseca tudo o que eles precisavam tinha em Jesus ele não precisava daquilo e aí Jesus pergunta para ele três vezes Pedro tu me amas? então essas três vezes demarcam exatamente a quantidade de vezes que Pedro negou Jesus ah é uma contraposição? eu não sei não tem como eu dizer mas o que me faz pensar numa simetria de alívio eu neguei Jesus três vezes e agora eu tenho a possibilidade de dizer o que eu amo por três vezes existe as palavras do grego que são o tipo de amor diferente que Jesus está perguntando isso é uma coisa que vai um pouco mais longe como se fosse um tipo de amor e na verdade o mais puro é o ágape mas o mais importante é que quando Jesus está perguntando para Pedro Pedro diz para Jesus o senhor sabe que eu te amo em outras palavras ele está dizendo eu não fiz isso porque eu não te amo fiz isso porque eu sou covarde tenho medo do que vai acontecer então ali é a última aparição de Jesus então a obra de Cristo ela é consolidada a partir dos discípulos que pregaram o evangelho depois vem as cartas vem o apóstolo Paulo a conversão dele e a igreja nasce a partir daquele momento e nós conhecemos hoje Jesus a partir daquilo que vimos pela perspectiva desses homens que morreram por essa verdade que morreram como mártires com a exceção de João que não morreu como mártires todos morreram como mártires e por que que verdade é essa que é tão forte que a pessoa mesmo depois de um tempo é capaz de morrer por ela eu acredito e aqui eu acho que se aplica uma parada que transcende talvez a mera leitura de um texto que é quando aquilo se torna realmente a sua vida todos os dias tem alguém que morre por pregar o evangelho todos os dias tem alguém morrendo e que talvez nem sabe não entra na história mas todos os dias tem igrejas sendo perseguidas missionários sendo mortos no campo de missionário então todo dia isso acontece só que você imagina que o que nós fazemos hoje é pela fé esses homens viram viram tocaram é tangível o que eles experimentaram por mais que a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que não viram porém creram mas é uma experiência sensorial que deve ter sido muito extraordinária você viveu aquele tempo você viu aquilo acontecer então você se tornou parte daquilo sabe discípulos morreram crucificados de cabeça para baixo como Pedro outros cerrados ao meio então tem coisas que você dói de você ouvir mas foi isso que fez com que o evangelho permeasse a humanidade e o que nós conhecemos hoje e por que você acha que incomoda tanto a palavra a pregação a Bíblia porque se a pessoa não acredita em Deus por que ela se incomoda com quem acredita por que ela se incomoda com o cristão por que há essa coisa hoje em dia tipo eu me lembro quando eu era garoto quando eu tinha recém havia escrito um livro depois de algum tempo eu escrevi um livro chamado Ser Diferente e eu fiz a capa do livro com todos os bonequinhos indo para uma direção e um bonequinho indo na direção contrária o evangelho é a direção contrária de tudo aquilo que o homem tenta normalizar entende? então por isso incomoda tanto porque a gente não atualiza a gente não gera update a gente é a mesma verdade mas por que a tua vida ou a minha vida incomoda se a inércia incomoda se eles não seguem por que elas se incomodam? mas é exatamente isso é porque como o que o evangelho produz é transformação de vida o evangelho que produz transformação ele acaba gerando um confronto um incômodo a Bíblia diz que isso aconteceu com Jesus Jesus foi perseguido e qual foi o mal que Cristo havia fazendo? Jesus estava rompendo com o sistema que havia naquele momento da história então o evangelho ele transcende a cultura ele está acima de tudo então ele vai entrar em conflito com a sociedade a sociedade vai entrar em conflito na verdade com o evangelho então isso é cada vez cada vez mais latente cada vez mais real entende? então é óbvio que eu creio que não consegue parar o crescimento do povo de Deus da igreja como um todo mas é é a realidade do mundo é o que nós enfrentamos todos os dias entendi fala Lene o que o pessoal quer saber? ó vamos lá tem uma uma perguntinha aqui deixa eu só colocar na página aqui onde estava beleza é caraca tá bom ó o Wellington Ferreira ele pediu pra que você ele perguntou se você conhece a palavra sobre expiação limitada não não também nunca ouvi falar não e o o Washington ele pediu pra você falar sobre soteriologia é sobre o que nós estamos falando sobre salvação soteriologia é sobre o estudo da salvação sobre justamente esse período de sacrifício morte e ressurreição isso é o estudo teológico da soteriologia bíblica que é essa expiação do pecado da culpa assim como tem a geologia tem outras matérias de teologia essa é sobre salvação e que é a minha razão de apresentar as pessoas o evangelho de Jesus que produz a consciência de arrependimento do pecado pra que haja a remissão dos nossos pecados e o reconhecimento de Cristo como salvador como que uma pessoa pode ser salva isso é a coisa mais simples do mundo porque não existe preço já foi pago na cruz e a Bíblia diz que é reconhecer a Jesus como salvador só isso é só crer isso é a coisa mais conflituosa do ser humano porque a gente gosta de mérito é boas ações a gente é apaixonado por mérito porque o mérito ele afaga o nosso ego não é verdade ele deixa a gente pensar que a gente é dono e da salvação é a única coisa que a gente não consegue ser dono porque não é por mérito é por graça é por amor e misericórdia do Senhor então quando eu reconheço Cristo como meu salvador nesse exato momento eu alcancei a salvação é doido que algo que custou tão caro seja tão simples e acessível ao ser humano qual que é o problema que pra eu reconhecer que Cristo é o salvador eu preciso ter reconhecimento que eu estou perdido e se tem algo difícil que o ser humano tem na sua natureza é reconhecer o erro é justamente arrepender-se dos nossos pecados isso é uma das coisas mais complicadas porque a gente raramente acredita que está errado e o evangelho vem e confronta tudo isso escancar a nossa natureza mostra quem nós verdadeiramente somos quando nós olhamos pra Jesus a gente entende a distância que a gente está disso tudo e quanto a gente precisa dele o João Elias mandou uma direta aqui ele falou o seguinte eu queria que você me explicasse porque masturbação é pecado ah o assunto de ontem de ontem exatamente exatamente que ontem foi dito que se era ou não as pessoas aí vão ficar com a orelha vermelha aí então vamos lá estou chorando agora é que mas é pecado não começa na masturbação você se masturba pensando numa planta não no gol do Corinthians também não não então a gente resolve o que foi você num jogo de futebol ou tu começa que gol do Corinthians é que gol é pode sentir ser tratado esse jogo exatamente é que a questão por trás disso não é especificamente o ato da masturbação mas o background de tudo isso o pensamento a razão o pensamento a fonte então a pornografia tudo isso é além de ser pecado cientificamente é comprovado que prejudica o ser humano em vários níveis da nossa vida por exemplo cria uma falsa sensação do sexo que não é real faz a gente acreditar numa verdade que não é verdadeira cria uma uma alegoria mentirosa sobre o que verdadeiramente do que é o sexo então isso prejudica o casamento até um desinteresse de algumas pessoas você vê uma atriz pornô fazendo um monte de maluquice malabarismos malabarismo e aí você vai querer que a sua esposa que é a mulher que casou que é a mãe dos seus filhos faça a mesma coisa e ela tá fingindo ela tá sendo paga então pronto é exatamente isso só pra avisar então existe hoje um universo de pessoas extremamente viciadas na pornografia e é vício mesmo é vício isso é cientificamente comprovado então isso nos afasta de Deus cria separação faz a gente ter uma perspectiva errada sobre o sexo e alguém pode falar o que quiser porque tenta se vulgarizar as coisas mas isso não é saudável pro ser humano isso não é saudável pra vida de alguém então ah eu vou ignorar a fase do adolescente que é a fase da descoberta e tal todo mundo já foi adolescente todo mundo sabe o que é mas a verdade não se altera por conta da geração que é diferente a verdade é verdade e acabou então faz mal é um vício todo vício ele é condenável tem a questão do adultério tem milhares de coisas envolvidas então é muito sério eu sei da seriedade disso porque eu sou um homem eu sei o quanto isso impacta dentro da vida porque eu sei tudo o que é a realidade eu não sou distante do mundo eu sei o que é o sentimento eu sei o que é a carnalidade eu sei de tudo isso eu sei do mal que causa e não precisa nem ter a tua própria prática você pode ouvir acreditar e saber que isso é a realidade tem um amigo meu o Murilo Gan que eu até citei já aqui várias vezes que ele perguntava pra mulher dele se era traição transar com ela a esposa dele pensando em outra pessoa que absurdo como que não aí ela falou que sim aí ela falou então tudo bem então vou transar com outra pessoa pensando em você nossa que louco brincadeira piada gente vai a Maria Helena ela falou que é o seguinte eu tenho dúvida sobre qual denominação seguir aí ela completa que ela não entende o porquê que as igrejas tem porquê que tem tantas igrejas com pequenas diferenças entre uma e outra então o básico veja a gente estava falando sobre um assunto certo sobre uma questão teológica certo então por exemplo quando a gente fala sobre soteriologia existem várias vertentes que vão falar sobre a questão de salvação um vai dizer que você está predestinado e o outro vai dizer que você pode escolher arminianismo contra o calvinismo certo certo qual que é o problema disso tudo perdão a questão não é sobre o problema é sobre a pergunta que ela falou as igrejas existem de várias formas justamente pelas diferenças teológicas de interpretação da palavra o que muda eu acredito que no final a gente perde muito tempo também com discussões triviais esquecendo do que é o principal a questão importante não é se Jesus vai voltar amanhã ou vai voltar depois de amanhã vai ter arrebatamento antes ou depois não é sobre isso é sobre um sacrifício que foi pelos meus pecados se vai ser depois de amanhã amanhã eu me lembro que eu era de uma igreja muito simples e uma vez o pregador falou que Jesus ia voltar de noite eu pensei caraca se é de noite aqui então é de dia no Japão como que a gente vai subir ao fuso da morte você ficou pensando eu fiquei pensando o lado do Japão foi meio dia que meia noite aí ele falou ele usou um texto pra basear coitado é muita simplicidade ele disse que o ladrão não rouba de dia o ladrão rouba de noite então ele conhece outro tipo de ladrão porque eu conheço ladrão que rouba de dia não tem horário só que olha só é uma teologia errada equivocada certo agora não me faz também condenar a simplicidade então essas diferenças de teologia de pensamento de modelo de liderança faz com que várias igrejas sejam geradas o que que eu creio qual seria a igreja ideal aquela igreja que é cristocêntrica onde Cristo está no centro ele é o assunto ele é o alvo o motivo e a razão e isso é o desdobramento de toda a teologia partindo do princípio de Cristo mas aí você vai ter as pentecostais aí a gente tem as diferenças de manifestação aí a gente tem a neopentecostal tem a pentecostal tem a reformada e aí é uma discussão interminável mas sem falar em denominações você acredita que que os dons do Espírito Santo do Espírito Santo estão aí pra gente eu acredito eu acredito a partir do pentecoste na manifestação dos dons eu acredito na descida do Espírito Santo em pentecoste não acredita dependendo da linha não deixa acreditar não acredita tem teologias que não acreditam na língua estranha não acreditam no Espírito de profecia de revelação então é a questão de teologia que acaba gerando essas distâncias e raízes de igrejas diferentes entendi fala ali o Wellington mandou aqui a explicação da expiação limitada é que é uma doutrina que diz que Cristo morreu pra salvar determinadas pessoas não quem não todo mundo então eu já ouvi sobre isso que é calvinismo eu acho de uma certa forma eu acredito que seja da corrente de calvinismo por causa da predestinação mas eu não acredito dessa maneira não é a teologia que eu acredito também acho que não ó é o peraí deixa eu achar aqui aqui ó aqui ó tá bem Lê é não é porque tá passando aqui é que ele mandou duas perguntas juntas eu tava tentando juntar aqui é o Paulo ele pediu pra você explicar sobre o que houve entre você e o Iago Martins e aí ele complementa também perguntando sobre um comentário que o pastor Silas Malafaia teria feito em uma postagem sua tem tudo isso? cara até que tem polêmica todo dia é por causa dessas visões? é por causa de teologia é eu não gosto de entrar nesses assuntos porque minha vida não é sobre me defender mas é alguma coisa já aconteceu é teologia existem algumas talvez talvez não existem diferenças teológicas só que eu não gasto meu tempo pra falar da teologia que eu não acredito só da teologia que eu acredito e também não gasto tempo pra falar de pessoas meu assunto é sobre Jesus meu tempo é limitado e eu preciso aproveitar só pra falar sobre ele então eu não discuto com pessoas não tento provar que eu tô certo porque é uma perda de tempo muito grande então não tenho nada contra essas pessoas tudo certo teve algum momento que doeu um pouco mais aí a gente tem as percepções humanas mas eu não gasto tempo com isso mas em relação a algum ponto muito diferenciado do que você pensa ou não? cara eu de verdade eu acho que chega alguns momentos que não é mais só sobre o que você fala ah tá é quem fala então eu acabo eu acabo me distanciando disso eu percebo que existe um modus operandi às vezes nisso sabe sempre vem um lançamento depois entendeu então tem canais que tem uma visualização eu não tô falando nem dessa pessoa porque eu não acompanho mas você observa às vezes quando lá atrás uns 2, 3 anos atrás a gente é mais garoto e às vezes acaba doendo mais porque a gente tem mãe tem família e tal e aí você via que era aquele conteúdo que gerava visualização então era aquilo que a pessoa se especializava entendi então eu acabei entendendo que quando eu entro nessas discussões quando eu parto pro pessoal eu acabo perdendo o meu foco o meu objetivo e aí eu vou gastar a vida toda me defendendo porque vai ter a vida toda a gente indo contra e vou perder o meu objetivo entende? então eu aprendi a respeitar a opinião a pessoa acha que é isso tá tudo certo eu vou prestar contas diante de Deus e essa pessoa também então deixa que o tempo deixa que os frutos me defendam sabe? e é sobre isso que eu acredito os frutos defendem a árvore entende? então o que acontece na vida das pessoas as vidas que são transformadas alcançadas as pessoas que a gente ouve os testemunhos são suficientes pra aplacar às vezes a vontade de responder de brigar na internet de partir pro pessoal e não faz sentido você falou de objetivo qual que é o teu objetivo hoje? meu objetivo hoje é pregar até o último dia da minha vida a mesma mensagem estar casado com a mesma mulher com a minha esposa e com os meus filhos amando Jesus na intensidade que eu amei na minha vida porque isso é sucesso de verdade na minha opinião é não alterar a verdade que a gente carrega não abrir mão daquilo que é eterno e cuidar e gerar filhos que são que sejam instrumentos de Deus pra o tempo deles então esse é o meu maior objetivo não tenho objetivo de alcançar outro lugar não é sobre isso sabe? é sobre essa paz que excede todo entendimento e que eu já alcancei na minha vida de ter a minha família comigo de ter uma missão clarificada dentro do meu coração e os meus filhos ao meu lado esse lançamento do Netflix o que vai ser exatamente? é uma pregação? nós temos um é uma pregação uma pregação sobre já foi gravada já foi gravada a gente gravou no Ibirapuera e vai ser lançado dia 29 de novembro chama A Resposta e foi o que? foi uma encomenda ou você tinha essa vontade? não, a gente tinha uma turnê que rodamos o Brasil e está acabando agora a gente termina no estádio de Joinville na minha cidade dia 9 de dezembro nós rodamos o mundo com essa turnê fizemos o Brasil quase que duas vezes fizemos o Japão oito ou nove países da Europa os Estados Unidos tentamos o Canadá então a gente rodou uma boa parte dos continentes a gente só não conseguiu a África por motivos de limitação do lugar a gente teve muito entraves e como havia um time a gente não conseguiu e era o nosso desejo essas apresentações era um culto não é um culto não é que eu não posso chamar de culto porque tem toda uma experiência que tem o centro que é sobre Jesus entendi então só que a gente vai a lugares que a igreja nunca entrou que a questão a função do evangelista é justamente exatamente essa é chegar é chegar a lugares onde o evangelho não chegou através do modo convencional lembra? a verdade é a mesma a maneira de entregar é diferente então nós criamos uma experiência a gente gravou no Iberapuera duas sessões de 10 mil pessoas cada sessão caramba então a gente criou uma tia louvor a gente tem o nosso músico que é um um cara maravilhoso que é o Elisar de Tarsis que viaja com a gente toda a turnê então é toda uma experiência que as pessoas vão ter uma parte dela no Netflix mas é pra iniciado ou pra qualquer um assistir? não, é qualquer pessoa a gente tá falando sobre Jesus não é sobre a igreja correta não é sobre quem tá certo não é sobre qual é a teologia melhor é sobre Jesus então a resposta qual é a resposta? Jesus é a resposta não é um pregador não é um homem não é uma ideologia é Cristo Cristo é a resposta que o ser humano precisa entendi ó o Motivação 87 aqui mandou uma pergunta interessante ele fala assim se o diabo consegue agir na vida das pessoas isso não anula a onipotência de Deus? é uma questão que você já deve ter ouvido bastante e eu queria saber a figura porque também em Jó a gente vê isso não existe a quebra da onipotência porque se Jesus sabe e permite não tira o poder de Deus porque quando a gente olha em Jó que é uma questão muito conflituosa ele vem pedir pra Deus ele vem pedir pra Deus então é como se é como se não é assim você não é a gente tem livre-arbítrio o diabo não não? não não acredito na livre-agência eu acredito na nossa capacidade de decidir mas existe uma limitação nele nele entendeu? porque senão viraria bagunça o negócio mas ele pode fazer a Bíblia diz que o diabo quer matar roubar e destruir aí a Bíblia diz mas o Senhor Deus veio pra dar vida e vida com abundância mas ele pode influenciar ele pode a gente tem milhares de influências a gente tem milhares de influências entendeu? o limite é o que o Senhor permite então a gente vai pra um ponto de análise muito complexo muito profundo o que Deus permite porque que permite né? mas eu entendo que o maior rival do ser humano é o próprio orgulho que ele carrega porque é isso que abre todas as outras portas entendeu? é que afasta a gente de Deus o que que afasta a gente de Deus? eu acredito no orgulho que é o que me faz pensar que eu posso sem Deus que eu consigo viver na ausência de Cristo será que o inferno não é necessariamente não é exatamente a ausência de Deus? seria um inferno? uma ausência total? isso é parte de uma teologia é que vai falar sobre essa perspectiva do inferno mas é como a minha dedicação maior é falar sobre a salvação e o que isso gera então eu gasto pouco tempo falando da concorrência sim e mais tempo falando daquilo que eu creio e eu acho que concorrência eu me lembro de um pastor o pastor Cláudio Duarte que uma vez falou isso achei interessante o Cláudio Duarte eu estou tentando trazer ele aqui é demais cara então eu creio dessa maneira sabe? o que ele fala? ele fala justamente eu não perco tempo falando da concorrência eu vi ele falando uma vez sobre isso numa mensagem ele falou para concorrência então bom eu acredito no controle de Deus de uma maneira extraordinária onde a onipotência não é ferida a pré-ciência de Deus a onisciência a onipotência então a gente tem os caminhos e a gente acaba às vezes por conta do orgulho tomando direções erradas o caso de Jó é uma história específica que você vê uma vez acontecendo no Velho Testamento que é uma coisa muito conflituosa e que deixa uma verdade no final Deus o restituiu e todas as coisas voltaram obviamente que você vê os filhos que foram não voltaram mas a Bíblia diz que Deus o restituiu e naquela circunstância quem foi derrotado foi o diabo porque o que ele queria provar ele não conseguiu provar então está mostrando um exemplo uma história real da palavra mas que mostra um cenário específico então eu não acredito talvez que Deus faria desta maneira hoje a partir da pessoa de Jesus na nossa vida entendeu? porque o preço já foi pago Deus não tem que provar nada para o diabo como ser humano porque o diabo não acessa a gente se Cristo é aquele que nos guarda sabe? eu acho que não existe essa possibilidade uma coisa que também deve confundir as pessoas e às vezes eu me pergunto também é você é convertido você aceitou Jesus mas você não está livre de passar por problemas nessa vida não obviamente não é isso que é complicado você vai passar por tribulação vai passar por problemas a vida na terra ela continua enquanto a eternidade não é a nossa realidade a vida na terra é feita de problemas qual que é a questão quando você ouve uma mensagem que te faz promessas de que quando Jesus entra a vida se torna perfeita isso é é mentira porque a nossa vida continua a gente tem as doenças a gente tem as guerras a gente tem todo o contexto da vida humana na terra então a perspectiva de Cristo no homem não é uma vida perfeita é uma ótica diferente sobre os problemas você vai ter os mesmos problemas só que o jeito de você encarar o jeito de você encarar é diferente vão vir as tempestades você está no barco e vem a tempestade a perspectiva e a esperança se manifestam de maneira diferente e a gente vê isso acontecendo direto de pessoas que passam por tragédias e conseguem manter a fé e é difícil às vezes que é onde na verdade a fé se manifesta de maneira real quando nós somos provados quando você não entende porque aquilo está acontecendo e você consegue manter a sua fé convicta em Cristo em tudo dá e graças em tudo dá e graças a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo seus decretos mas é difícil às vezes entender claro que é difícil a gente é ser humano é aqui que a briga começa e é normal você se questionar às vezes normal o ser humano isso faz parte da nossa natureza não, não digo que é pecado porque esses conflitos internos eles são inerentes do ser humano todos os dias a questão é como você termina o conflito é o que se sobrepõe sobre aquilo que você está vivendo lembra do que eu falei sobre quando o espírito se enfraquece a carne prevalece quando o espírito fortalece ele se prevalece sobre a carne então essas perspectivas se alteram eu me lembro de quando eu era quando eu casei eu fui fazer uma viagem de lua de mel com a minha esposa e quando a gente chegou no aeroporto o céu estava fechado estava muito escuro e a gente pensou até que a nossa viagem seria cancelada e tal nessa época bem garoto eu me lembro que a gente decolou mesmo assim decolou e aí a gente ultrapassou aquelas nuvens escuras e ficou limpo o céu azul o sol como é que pode aqui embaixo estava negro escuro tempestade e a gente estava numa outra realidade e aí aquilo naquele dia não me falou nada mas eu me lembro quando eu cheguei em casa vendo as fotos que eu peguei a cronologia escuro 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 claro claro e lindo dia e aí naquele dia algo no meu coração gerou que a oração é o que faz a gente mudar a perspectiva sobre a tempestade que a gente enfrenta é como se a oração me levasse acima da tempestade a tempestade ainda está acontecendo naquele espaço geográfico mas a minha perspectiva é sobre outro ponto de vista é uma outra esperança entende? e essa experiência porque é uma experiência também né? sim é possível a pessoa crer ser transformada sem ter uma experiência íntima com Deus? estou falando porque eu tive você teve acho que o Leni também já contou isso mas as pessoas às vezes buscam isso e não conseguem né? não tem essa experiência plena mas mesmo se ela continua tentando continua crendo você acha que a fé se manifesta no crer né? nós precisamos crer e o crer vem antes da manifestação né? então é uma batalha do ser humano porque a fé é uma coisa que desafia a nossa lógica a fé ela é inteligente ela não é ignorante porque desafia a lógica porque ela se constrói dentro de fundamentos ao longo da nossa jornada com Jesus mas o meu maior desejo quando eu prego o evangelho para as pessoas é que elas não apenas ouçam mas que vivam exatamente essa experiência que busquem por essa experiência e essas experiências elas são provocadas na nossa rotina no nosso dia a dia Deus se manifesta aonde nós o provocamos por exemplo eu tenho uma experiência com meus filhos com o João meu filho João ele teve um dia que passou mal a noite toda vomitou muito durante toda a noite a gente tem um acordo de falar só a verdade para ele então a gente acordou de manhã falou filho a gente vai levar você no hospital e provavelmente você vai tomar soro na veia e a pergunta que ele falou foi pai dói? eu falei filho dói é uma agulha mas é rápido e tal mas eu falei a verdade ele perguntou assim para mim existe uma outra forma e eu falei assim existe de papai do céu curar você então eu desafiei a minha fé e coloquei em xeque naquele momento então poderia ter dado errado claro que poderia não é uma doutrina é uma experiência mas eu me lembro que eu orei com meu filho e ele orou assim papai do céu cura eu e eu no meu coração disse Jesus me dá a oportunidade de te apresentar para o meu filho do jeito que eu te conheço Jesus curou ele na hora no meu colo ele estava branquinho a boquinha estava branca e no final da oração ele estava curado minha esposa está aqui ele chamou ela e falou assim mamãe me dá uma banana para eu comer e aí bom ele comeu a banana não vomitou mais e ficou bom então ele aprendeu naquele dia que o deus do pai dele é um deus que age e se importa de verdade aconteceu um outro porém três ou quatro semanas depois o Noah ficou doente Noah? meu filho chama Noah chama Noah também e aí o João falou pai ora tem três anos ora pelo Noah que daí o papai do céu cura ele bom naquele dia o papai do céu não estava não curou e aí eu também ensinei outra realidade para o meu filho sobre que em algum momento a gente vai ser frustrado que a vontade de deus é soberana e que nem tudo a gente pode controlar óbvio eles são muito jovens para aprender isso mas já entenderam que quem decide é o papai do céu entendi entendeu mas que ele tem poder para fazer fala Lenin o Jonathan mandou aqui o seguinte ele perguntou Dave você conhece a série The Chosen o que você queria que você comentasse o que você acha a respeito dela comecei a assistir agora cara eu acho eu assisti uns dois episódios eu acho maravilhoso eu acho aquela perspectiva de Jesus retratada no The Chosen é exatamente a maneira que eu acredito bem humorado humorado amoroso sabe amor no olhar na forma de agir tem algumas cenas que são muito marcantes no The Chosen para mim que talvez foi a forma que eu me apaixonei por Jesus de maneira louca assim absurda sabe de imaginar um Deus que se importa daquele ponto daquele jeito com o ser humano então eu sou apaixonado por essa série a da mulher do fluxo de sangue para mim essa é uma das cenas mais assim extraordinárias do The Chosen e da Bíblia uma das histórias mais poderosas assim marcantes a Bíblia diz que aquela mulher tinha um fluxo de sangue o fluxo de sangue a tornava impura então ela não podia tocar nas pessoas ela não podia estar no meio de multidão ela não podia cozinhar tudo o que ela tocava era considerado impura impuro e essa mulher tem isso por 12 anos então o problema dela não é mais físico somente o problema dela é emocional imagina a quantidade de traumas ela perdeu tudo ela perdeu a família e aí a Bíblia diz que quando Jesus está entrando em direção a casa da filha de Jairo ela olha vê Jesus passando com uma multidão muito grande e aí o texto de Marcos diz que ela concebeu dentro dela se eu apenas o tocar na orla do manto dele eu sei que eu serei curada tem muita coisa aqui minha perspectiva sobre isso é ela sabe que pela perspectiva que ela aprendeu sobre Jesus sobre o Messias essa pompa criada ela não poderia tocar nele porque na cabeça dela ela poderia tornar ele impuro então ela toca na orla do vestido a orla do vestido é a ponta é aquela que vai arrastando no chão exato de outra forma ela está dizendo eu quero eu sei que eu vou ser curada mas eu não sou digna de tocar nele minutos antes a Bíblia diz que Jairo chega pela frente de Jesus para Jesus e pede para que Jesus vá para a casa dele olha o nível de respeito desse cara e o nível de identidade firmada que ele tem ele chega para o cara mais importante daquele período e que é o homem mais importante da história que nós como cristãos acreditamos e fala para ele vai na minha casa minha filha está para morrer dentro de casa ou seja ele chega pela frente essa mulher não consegue chegar pela frente ela chega por trás só que a Bíblia diz que Jesus parou quando Jesus para ele diz alguém me tocou e aí Pedro diz como assim alguém me tocou sentir poder a multidão te aperta ele diz alguém me tocou eu senti que alguém me tocou diferente saiu virtude de mim e a Bíblia diz que a mulher percebendo que não conseguiria passar desapercebida se apresenta a Jesus e aqui para mim é o mais importante a Bíblia diz ela se apresenta tremendo de medo porque ela não sabe de verdade quem Jesus é ela já foi curada ela não tem mais o fluxo de sangue mas a alma dela está arrasada a identidade dela não existe aí a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz filha a tua fé te salvou a palavra filha nesse contexto é o contexto de cura para a alma dela entende então para Jairo a multidão para o Jesus mas para essa mulher foi Jesus que parou a multidão então Jesus é o único que ama sem o mérito que a gente queria para amar as pessoas a gente ama pelo que os outros têm pelo que eles podem nos oferecer a gente dedica pouco tempo para quem a gente acha que não é importante e a beleza que Jesus parou para aquela mulher que maravilhoso e a cena do The Chosen essa cena cara não cheguei ainda né você vai chorar eu chorei que nem criança pequena é lindo maravilhoso fala Aline tem uma pergunta tem uma pergunta da Luana aqui que é meio que tem a ver com o que você falou ela está pedindo aqui uma dica de como a espiritualidade pode ajudar a combater a depressão a ansiedade e demais doenças da mente exato a gente tem que tomar muito cuidado quando transforma em um livro de receita ou de uma maneira sistemática sobre quando se fala de doenças psicossomáticas porque existe a patologia física existe a ausência hormonal existe uma série de coisas químicas no corpo do ser humano que ele pode ser tratado e você não tem o direito de tratar a depressão como a ausência de Deus na vida do ser humano que é injusto então eu creio que Cristo tem o poder para curar assim como eu falei para o meu filho e para o João e sei o quão importante ele é para estabilizar as nossas emoções a nossa vida nossa jornada trazer confiança tirar a ansiedade sobre as coisas que ainda não estão preparadas não estão prontas perdão então eu creio completamente que o evangelho é poderoso para curar o ser humano a ansiedade da depressão da síndrome do pânico porque eu sei os benefícios que o evangelho causa na vida do ser humano é a confiança que ele te dá quando você olha para a Bíblia ele diz tudo sobre depressão sem falar a palavra depressão fala sobre ansiedade fala sobre angústia fala sobre posicionamentos que a gente tem quando está com medo e todos eles você vai vendo a cura acontecendo então por exemplo Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 a Bíblia diz não estejais ansiosos por coisa alguma é imperativo aí ele diz mas que tudo aquilo eu vou ser acessível não vou falar da versão você claro simples ele fala então você seja claro em suas petições ou seja ao invés de ficar sentindo apresente para o Senhor o que você precisa aí a Bíblia diz e a boa perfeita e agradável vontade do Pai vão invadir o nosso coração então ele está dizendo que eu não preciso ter isso sozinho que eu posso compartilhar e a paz de Deus vai invadir o meu coração entende isso é a palavra 1 Pedro vai dizer vocês não estejam ansiosos por coisa alguma Salmos 37 vai dizer confia no Senhor de todo o teu coração entregue o teu caminho a Ele tudo Ele fará ou seja tem muitas respostas sobre isso na palavra que traz paz e alívio para o nosso coração mas a gente não pode ignorar a parte física do ser humano aqui a gente fala sobre a alma sobre o espírito sobre a alma especificamente mas existe a parte física que não pode ser ignorada Jesus tem poder para fazer Jesus tem poder para fazer qualquer coisa mas existem coisas que estão à nossa disposição um exame clínico vai mostrar que eu estou com uma baixa hormonal que eu posso fazer reposição e melhorar de maneira natural exato e questão de relacionamento a gente está vivendo uma época que tudo está muito fácil é um cardápio que você tem para escolher a comida para escolher relacionamento está muito fácil não gostei vou para outro e o que você tem que falar para falar para essas pessoas que estão passando dificuldade em relacionamento e acreditam realmente que o casamento é para a vida inteira que querem construir uma família num tempo que isso é tão pouco valorizado ou até o contrário até desestimulado 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 eu acredito que quando a gente vai tirando a preciosidade das coisas e as tornando triviais acaba se tornando muito superlativo e até perde-se o valor do que de verdade é uma família o que eu compreendo é que a médio e longo prazo a única coisa que faz sentido na vida do ser humano é a família dele eu também acho sem falar de questões espirituais é a família é o que fica com você até o final é o que vai com você até o resto da vida se você tem filhos e você tem uma esposa você tem que saber que os seus filhos vão crescer vão casar e quem vai ficar com você vai ser a sua esposa entende? então isso é a vida como um todo é sem viver pensando que tratando como trivial aquilo que é importante e que vai ficar com a gente pra sempre então quando você entende que no fim o que vai dar sentido as coisas é quem permanece com você você aprende a ter as prioridades certas e escolher de maneira prudente aquilo que de verdade vai permanecer com você sabe? então você acaba eliminando um monte de outras possibilidades você não trata o divórcio como pauta dentro de um casamento a batalha nunca é pra como termina mas como a gente recupera como a gente restaura qualquer briga qualquer coisa tira qualquer coisa ah, vou terminar óbvio o que eu acredito é que existem os limites claro tem a questão a violência física do abuso mas eu nunca vou desacreditar do casamento entendeu? seria ir contra tudo aquilo que eu creio como base da família base pra se viver o evangelho na terra é o o o parece joana dark mas veio só jona dark aqui né ele falou perguntou o seguinte alguns acreditam que jesus foi o maior mestre de ensino de física quântica o que você pensa sobre o assunto? ah, não penso nada nunca imaginei sobre isso física quântica? você falava que é física quântica eu já tinha dificuldade imagina física eu já tive dificuldade no colégio exato o que foi? essa era a última pergunta beleza, obrigado dave faltou fechar alguma coisa que a gente falou aí que você acha a gente falou sobre salvação a gente falou sobre o pecado original falou sobre a ressurreição falando sobre relacionamento sobre um pouco sobre depressão das pessoas que estão lá queria ficar te deixar à vontade pra você falar com as pessoas que estão em casa e como esse vídeo não é só a live ele vai ficar pra sempre na internet pode ter uma pessoa como você falou caiu aqui nesse vídeo ou nesse corte exatamente no momento que ela precisa ouvir alguma coisa então fica à vontade pra olhar pra aquela câmera e falar pra quem tá lá em casa essa daqui essa aqui cara, primeiro muito obrigado foi maravilhoso ter essa conversa o nosso assunto não foi sobre mim foi sobre Jesus e isso é a minha dedicação é a forma que eu entendo que é a minha missão então muito obrigado porque eu pude falar sobre aquilo que eu creio e é o que importa pra minha vida aquilo que eu carrego e sobre as pessoas que estão assistindo eu creio exatamente dessa maneira em algum momento alguém pode cair nesse vídeo não pra ver sobre uma polêmica não pra fazer uma crítica teológica mas porque precisa de uma verdade que tem o poder de transformar a vida dela então se você for essa pessoa e é pra essa pessoa que eu me disponho a falar pra quem sabe que existe um vazio e que precisa de algo a mais o dia que você ouvir essa palavra e entender que é essa mensagem que precisa dominar o seu coração e que é isso que te falta e que você precisa uma oração muito simples e que resolve a vida do ser humano e transforma a nossa eternidade é Jesus eu reconheço que sou pecador que sou falho e que o Senhor é o meu único legítimo e suficiente salvador essa é a oração mais importante que o ser humano pode fazer e é o que muda a nossa vida apaga o nosso passado estabelece o nosso presente e prepara a nossa eternidade amém é tão simples que parece até estranho mas é somente isso crer de todo o coração reconhecer quem nós somos e o quanto precisamos dele obrigado demais David obrigado pessoal tá sua mulher aqui tem uma galera aqui também mas você não está livre não porque eu sempre termino o papo fazendo três perguntas e contigo não vai ser diferente eu não sei se você já respondeu isso em algum momento da conversa mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida o meu melhor o meu pior dia foi o meu melhor dia 23 de abril de 2009 foi aquilo que você falou aquele foi o pior dia o final transformou no melhor dia poderia ter sido o pior final aquele dia foi o pior dia da minha vida sem sombra de dúvidas e a gente falou um pouco sobre morte aqui né a gente vai morrer um dia dessa vida e esse vídeo vai ficar pra sempre na internet pro pessoal que voltar aqui manda uma mensagem pro futuro quais seriam as suas últimas palavras seu epitaph pra quem está assistindo aqui 200 meu epitaph é o que diz em Timóteo capítulo 4 e 7 se eu não me engano que é o não é 4 e 7 é um pouquinho porque é o apóstolo Paulo combati um bom combate acabei a minha carreira guardei a minha fé isso é vencer de verdade sabe combati um bom combate acabei a minha carreira e guardei a minha fé esse eu queria esse é o epitaph do túmulo do meu avô é e esse seria eu quero que seja esse o meu e a terceira pergunta se você tem alguma dúvida ainda cara é doido isso né é é isso repetiu a combati um bom combate e a terceira pergunta se você tem alguma dúvida na vida alguma questão que que te faz pensar hoje em dia sobre o mundo sobre a fé sobre alguma coisa alguma questão que todos os dias eu acho que a gente é tentado a desconfiar e duvidar de algo é sabe todo dia isso é inerente ao ser humano as frustrações provocam isso dentro de nós sabe em vários momentos nós somos tentados a pensar é o contrário daquilo que é a realidade sobre a nossa história sobre a nossa vida muitas vezes pelo que você deixa entrar no seu coração muito a partir daquilo que você ouve mas eu aprendi a suprimir as dúvidas com a resposta que tem poder para responder todas as nossas inquietações que é Jesus então hoje se eu fosse dizer você tem alguma dúvida não tenho dúvida eu tenho convicção do chamado que carrego tenho convicção que escolhi a melhor mulher do mundo para casar que meus filhos são os mais maravilhosos da terra e sou completamente feliz e realizado na minha vida obrigado demais então a minha mulher deve estar assistindo também faço dele as minhas palavras e você você está na busca? eu estou na busca estou esperando como dizem esperando no senhor mas de vez em quando estou no radar ligado é mesmo com paciência no senhor mas o radar está ligado aqui faz tempo que você não namora faz o tempinho mas eu estou cegado estou de boa estou curtindo a solteiria está tudo tranquilo está tudo bem estou curtindo a solteiria estou curtindo a solteiria ô Lênin é contigo aí eu queria que você se inscrevesse no canal se tornasse membro e também desse like nesse vídeo e ativasse o sininho para receber as notificações de quando a live começa e agora coloquei o link da coleção de óculos se o pessoal quiser ir lá usem esses óculos dê uma força para a gente está o link aí com 10% de desconto que é Vilela Vilela 10 exatamente e você prestou atenção no papo Lênin? prestei o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa? olha eu vou mandar essa aqui Golgotha Golgotha escreva um Golgotha é fácil escrever é com L então escreva um Golgotha nos comentários Golgotha Calcuta não é Calcuta é Golgotha obrigado 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 demais Deus abençoe então dia 29 de novembro 29 de novembro no Netflix para 190 países irei assistir e comentarei muito feliz eu irei ficar porque eu estou afim de ver como foi essa parada aí que falaram que foi muito legal quem foi falou que foi muito legal que legal valeu valeu demais aí valeu a Fabi está aqui ainda olha a Fabi tchau tchau gente pode ter declaração é fiquem com Deus então beijo no cotovelo e tchau beijo no cotovelo e tchau